Salve, salve galera! Olha aí, estou recebendo aqui o grande Raul do Snake Soul, vice-presidente aqui do Sergente Motoclube, carinho enorme para vocês aí, belíssimo trabalho que vocês fazem, super legal aí na parte social e muitas energias boas que vocês se propõem a fazer. E bom, isso aqui está chegando um super evento no dia 15 de julho agora, com toda a galera aí do Motoclube, amigos, bandas, vai ser super legal. É isso aí, estamos aí realizando o evento, o sétimo aniversário do Snake Soul Motoclube, agora dia 15 de julho, três bandas daqui da região, super foda, vai ser um rolê massa pra caralho, estamos aí, só chegar na GVS. Maravilha, obrigado pelo carinho de ser aqui, galera, muito forte, obrigado a você, galera, dia 15 de julho, então estaremos juntos aí no Rio do Snake Soul, super legal, o Motoclube de ponta, a galera super engajada, comprometida, muitas causas legais, sempre uma honra receber os irmãos aqui, estaremos lá, beleza, moçada, e muita sunzeira legal pra vocês, e lembrando que o evento também é bem eficiente, beleza? Forte abraço, valeu, meu brother. Valeu, excelente. Até mais.